Como é que é, pequeninos? Hoje tenho uma sugestão muito boa para vocês, pá! O que é, Ernesto? Já pensaram num bolo que é só proteína? E coco? Grande ideia! Para isso vou precisar disto aqui, ó! Caras de ovo da Prozis! 100% liquid egg and weight! Uuuuh! É só albumina, não tem gordura nenhuma, é só proteína da boa! Isto aqui tem sensivelmente, tem sensivelmente, tem quase 16! 16 claras de ovos! Nós vamos precisar para isto de quantas claras de ovo? 5! Ora bem, se aqui estão 16... 5 é mais ou menos isto, é? 5, 5, 5, 5... Mais ou menos isto! Vou expor isto aqui dentro! Entretanto, ali ao fundo está o forno que já está a aquecer a 180 graus. Vamos pôr aqui MAIS ou menos 5 claras de ovo! Acolha aqui! Acolha aqui! É isto, aqui mais ou menos 5 claras de ovo! E agora vamos bater isto em castelo! Eu tinha duas opções! Que é pegar num gutas e tchucachucachucachucachucachucachucachucó naquelas coisas para bater e tchucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachucachú ou pôr numa batedeira, mas não, esta língua não é só para coisas, não, esta língua também serve para bater claras em castelo, que eu sou muito bom, eu sou muito bom a bater claras em castelo, então cá vai, sou muito rápido, eu não brinquei em serviço, é por isso que a minha mulher não me deixa as claras já estão, já batemos as claras em castelo, vou expor agora o coco, isto é um bocadinho a olho, pode ser aqui isto tudo, eu não brinquei em serviço, sim, 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 um bocadinho, vamos mostrar isto bem, mostrar muito bem, sim, e agora como isto é um bolinho, temos de pôr um bocadinho de doce, né, stevia, que eu comprei também na Prozis, que é o alucente natural, é vegan, não tem glúten, não tem aditivos, é bom, sim, para ficar o docinho, sim, está bom, vamos misturar, eu estou a fazer isto com a colher de pau, eu acho que nós vamos fazer bolinhas, assim, bolinhas, bolinhas, vamos fazer assim umas bolinhas, assim, tem uma bolinha, vamos fazer bolinhas, assim, estil, 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 ah, agora reparei que eu não pus estil, eu pus xilitol, é a mesma coisa, não é açúcar, a pior coisa que pode haver é açúcar, se fazer estil, xilitol, até mel, é melhor que o açúcar, o açúcar faz mal, o açúcar é veneno, as bolinhas estão feitas, vamos pôr isto no forno, sim, vamos programar 20 minutos, é esperar, está um espetáculo, está tostadinho, só tem coco, só tem cara de ovo, hum, hum, eu gosto de coco, e isto tem proteína de ovo, já está a fungar, oh, oh, é um grande snack, obrigado à prausas por esta clara de ovo, é só proteína boa de ovo, e até o final desta semana, se usarem o cupom UNAS10, tem vinte, vinte por cento de desconto, nas clarinhas do ovo, oh, e dez por cento de desconto, em qualquer artigo da prausas, usem o cupom UNAS10, para ficarem grandes, vocês já sobem.